Essas imagens foram feitas em plena pandemia e a vigência do decreto municipal que visa impedir a aglomeração de pessoas. Mas parece que durante a noite e aos finais de semana não existe coronavírus no prolongamento da avenida Júlio Assis Cavalheiro em Francisco Beltrão. Por aqui, pessoas reunidas, bebidas e muitos nem sabem o que é máscara. A festa tem direito até briga em plena rua. Pensando nisso, a administração municipal de Francisco Beltrão publicou um decreto esta semana determinando a proibição de estacionar veículos, motos e similares em toda a extensão do prolongamento. Se todo mundo estivesse na avenida usando máscara longe um do outro e com os hábitos de higiene como recomendam, não seria. Mas se observa que nem todos seguem essas orientações. O decreto é válido para os próximos dois finais de semana e pode ser prorrogado se a administração julgar necessário. Os estacionamentos serão bloqueados e se houver desrespeito, o infrator fica sujeito a multa e remoção do veículo. A fiscalização será feita pela Polícia Militar e pelo Departamento Beltronense de Trânsito. Compreendendo ali entre a rua Pucarana até a BR-180. Então nós vamos ter essa ação com os horários pré-determinados a partir das 14 horas do sábado até a meia-noite de domingo se estendendo para o próximo final de semana. Então são dois finais de semana que vão ficar proibido a questão do estacionamento no prolongamento. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Francisco Beltrão está registrando uma baixa no índice de contaminados esta semana em relação à semana passada. É que na última semana a média de contaminados por dia estava em 31 pessoas. Já com relação às mortes por Covid-19, foram cinco óbitos em cinco dias da semana. Nesta semana, a primeira morte foi registrada esta quarta-feira de uma senhora de 97 anos que estava internada no hospital em Chopinzinho. Com relação ao índice de contaminações, o número está abaixo de 20 durante esta semana. Mas para o Secretário Municipal de Saúde, ainda é cedo para falar em uma baixa de crescimento. Todos colocam que na grande maioria das vezes você precisa pelo menos 15 dias para avaliar. Mas acreditamos que seja um começo. Se essa tendência se mantiver, será ótimo. Agora, nós ainda percebemos que tem muitos casos sendo investigados, muitos exames sendo coletados, muita procura nas unidades de saúde de pessoas com sintomas, que isso continua preocupando. E não adianta. Para essa tendência se confirmar, nós vamos precisar dessa colaboração da população. Os agentes da saúde e do DBTran vão continuar as fiscalizações em locais públicos e onde tiver denúncias de aglomeração de pessoas. Todo mundo está cansado, todo mundo está cansado, mas nós não podemos afoxar nessa questão da prevenção, da aglomeração, do uso de máscara em momento algum. Obrigado. Obrigado. Obrigado.